Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre Me dou muito e sofro demais depois. Eu me dou muito nas relações e acabo sempre sofrendo. Eu vou te dizer porque que isso acontece e como você vai fazer para se livrar desse comportamento negativo, desse comportamento que faz os seus relacionamentos acabarem. Relacionamentos com pessoas que se doam demais não dão certo. Eu vou te contar porque que isso acontece. Você se doa demais e acaba sendo pegajosa. Acaba que a sua companhia chega até a ser indesejada. Você se sente carente e acaba cobrando muito do outro. Se sente desprezada porque você faz demais e o outro não te retribui de igual maneira. Você se sente assim? Você acaba percebendo que as pessoas não te tratam da maneira que você gostaria de ser tratada? Você se sente abandonada, desvalorizada e aí você acaba ficando ressentida, sabe? Acreditando que os homens são maus. Acontece com você? Você se mantém assim por muito tempo? Já tem muito tempo que essas coisas acontecem com você? Olha só. O que pode acontecer com você ao longo dos anos se você se mantém dessa maneira? Você vai ficar frustrada no final da sua vida? Você vai se sentir desvalorizada? Você pode virar uma dona de casa se sentindo desvalorizada? Várias donas de casa estão tendo depressão? Mulheres vão ficando mais velhas e vão acumulando essas mágoas, esses ressentimentos, justo por se doarem demais. Quando você se doa demais e deixa de cuidar de você, você acaba... É como se você desse um banquinho de empréstimo para as outras pessoas, esperassem que elas fizessem por você, acaba esperando que elas fizessem por você o que você faz por elas. Só que as pessoas estão curtindo a vida delas, elas estão pensando nelas. E você deveria também estar pensando em você. Essas pessoas estão pensando, elas não são egoístas. Você já percebeu que às vezes a gente faz demais pelo outro? Mas o outro não pediu isso? É você quem quis fazer? Pois é, e aí acaba que as pessoas não estão esperando que você faça isso e você fica lá, contando o que você fez pela pessoa. Então é legal chegar no equilíbrio na relação. Você equilibra as coisas, faz as coisas para o seu marido, para o seu namorado, ou se você não tem uma alma gêmea ainda, em equilíbrio. Deixa o outro fazer por você também. Então quando você se doa demais, você acaba se sentindo assim, desprezada, desvalorizada, pequena, o último da filhinha. E isso faz com que você abaixe cada vez mais a sua autoestima. Então, se você continua agindo dessa maneira, se doando demais, você pode acabar com seus relacionamentos. O que que acontece? Você pode acabar no final da sua vida sozinha. Os relacionamentos não dando o certo para você. Você pode nunca viver o sonho de se casar e ter lindos filhos. Ou de ter um lar. De ter uma família construída por você. Você vai vendo todas as suas amigas se casando uma a uma. Tendo filhos, se realizando e você nada. Isso acontece porque você justamente está esquecendo de cuidar da principal pessoa que você deveria cuidar, que é você mesma. Quando você cuida de você, um relacionamento não se torna mais imprescindível. E quando ele se torna não mais imprescindível, você tem a chance de ter relacionamento de sucesso. Por quê? Você não vai mais exigir tanto de um companheiro. Você não vai precisar dele para ser feliz. E quando isso acontece, você faz com que esses relacionamentos tenham fôlego, tenham vida, tenham condição de durar. Ok? Então, como que você faz para reverter isso, para resolver isso? Eu vou te dar uma fórmula. P mais S mais A igual a R. O que que é isso? Pensamento gera sentimento que gera ação, atitude que vai gerar os seus resultados. Então, para você mudar essa necessidade que você tem de se doar muito, você precisa mudar a base dos seus pensamentos. Precisa mudar o P dessa equação. Por que você precisa mudar esse P? Porque esses pensamentos, todos eles, a maioria deles, na verdade, são inconscientes. Ou seja, não são percebidos por você. Como eles não são percebidos, eles não são mudados. É. E você fica com esses pensamentos como pensamento que você não é bom o bastante e é, é uma coisa que você não percebe. Quando isso começou? Comece a perceber. Começou lá no passado. O que que você viu no relacionamento dos seus pais? O que que você viu nas mulheres da sua família quando elas estavam se relacionando? Você recebeu amor suficiente dos seus pais? Você viu a sua mãe se desdobrar para atender a necessidade dos outros? Pois é. Tudo isso programou você. Inclusive a TV. Inclusive comédias românticas que você viu na TV. Programou você para fazer muito e ganhar pouco. Por isso é que eu criei o workshop Encontre a Sua Alma e a partir daí Encontre a Sua Alma Gêmea. Que vai acontecer nesse dia 10. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo e com a minha equipe através do telefone WhatsApp 031-98784-5279. Eu comento aqui na live falando que você quer participar ainda no Valor Promocional e nós vamos passar todas essas informações para você. Eu vou te dizer o que esse workshop vai ter, tá bem? Você vai aprender a ser o amor de sua vida. Vai descobrir como renovar sua autoestima e amor próprio. Vai limpar bloqueios, crenças, medos, pensamentos que impedem você de ter o relacionamento desejado. Você vai eliminar e identificar problemas e hábitos, interferências adquiridas ao longo de sua vida. Se os relacionamentos nunca dão certo, você está cansada, desgastada e tem a sensação que os homens não prestam, que te mentem, que traem. Você vai sentir nesse workshop alívio emocional. Vai se sentir muito melhor e vai saber por onde começar a resolver os seus problemas. Você vai ter vários bônus surpresos e muito mais. Através de técnicas de engenharia e desenvolvimento humano, de física quântica, mecânica quântica ao alcance de todos, com tetahine, geometria sagrada e teoria das barras. Nunca mais se sinta assim, mal e com excesso de conflitos guardados nos relacionamentos amorosos, no seu passado, porque tudo isso deixa a marca. Então esse workshop vai acontecer no dia 10 de setembro, online e ao vivo. Você vai receber a gravação e mais bônus. Você vai poder ver e rever quantas vezes quiser, porque esse acesso é atemporal. Tem poucas vagas para um grupo fechado e secreto no Facebook. Eu vou colocar um link para você. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse link. Eu vou colocar esse link na descrição do vídeo para você, se eu conseguir, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Colocar esse link para você lá. Estou entrando aqui no Facebook, no computador, para colocar esse link para você lá, ok? Só um instante. Relacionamento, gente, é algo magnânimo, mas você precisa ter um relacionamento bacana com você primeiro, sabe? Quando a gente não tem um relacionamento bacana com a gente, como é que vai se relacionar com o outro? Esse é que é o grande desafio. Você compreender que você tem que ter um relacionamento muito top com você. Se você se amar o bastante, seus relacionamentos vão dar certo. Por quê? Quando a gente se ama, a gente é cuidadoso com a gente. A gente é legal com a gente. Quando você é legal com você mesmo, você consegue ter resultados na sua vida. Então, eu acredito que você precise olhar para dentro, se dar esse carinho, se dar essa emoção de cuidar de si, para que você tenha excelente resultado na sua vida. Quanto mais você cuidar de você, melhores vão ser seus resultados. Deixa eu pegar aqui, olha, o link para você entrar em contato com a minha equipe. Eu não estou conseguindo pegar o link agora. Anota aí o WhatsApp. Lembrando que esse workshop é online e é ao vivo. Mesmo que você não possa ver ao vivo, o que você pode fazer? Você pode receber a gravação e ver e rever quantas vezes você quiser. Esse workshop é bem baratinho. Ele tem uma taxinha de R$170,00 quando o valor promocional ainda está no valor promocional. O valor dele é R$290,00. Quando você compra, R$296,00 na verdade. Quando você compra no valor promocional, você compra R$170,00. E o que acontece? Esse workshop tem uma hora e meia de duração. E é um processo muito forte de reprogramação mental. É muito interessante para você fazer esses workshops. Eles vão te ajudar demais a encontrar a sua essência, a encontrar a sua verdade. Eu gosto muito desses workshops. Eu crio esses workshops realmente para que todos possam fazer parte, sabe? Não ser um ou outro que pode fazer parte. Todo mundo pode fazer parte. Porque são workshops com preços super acessíveis para que todos vocês possam participar. Não tem desculpa mais de grana nem de nada. Porque o workshop tem essa taxinha irrisória de R$170,00 para que todos, todos possam participar. E esse vai ser sobre almas gêmeas e relacionamento. Que é um tema que é muito recorrente. As pessoas buscam isso. Por isso que a gente criou esse tema maravilhoso para você, para que você pudesse participar. Para que você pudesse... Estou colocando aqui um comentário. Vou fixar esse comentário. Ok, ó. Comentei aqui para que você possa entrar em contato comigo e com a minha equipe por aí. Eu estou muito feliz e grata de estar aqui com você. E você precisa parar de se doar. A primeira pessoa que você deve doar, 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 doar é para si mesmo. Na sequência que você doou muito para si mesmo, aí sim, você pode começar a doar para as outras pessoas. Senão você vai acabar o final de sua vida frustrada, magoada, com raiva dos homens, com raiva da vida. Não se realizando nos relacionamentos amorosos. Então é necessário se encontrar para encontrar uma gêmea. Primeiro é o amor próprio. Primeiro é a sua capacidade de se amar. Se você não se ama, mulher, como é que você vai amar outras pessoas? Para você também, homem. Se você não se ama, como é que você vai encontrar uma mulher bacana que realmente seja sua companheira de crescimento e evolução? Se você não consegue nem mesmo se amar. Então é necessário cuidar de si, se amar, dar conta de você mesmo. Quando você fizer isso, você vai estar apto para amar outras pessoas, para a vida ocorrer de uma maneira bem mais leve. Então, chega de se sentir frustrada, desgastada, machucada, ferida. Sentindo que faz, 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 faz e nunca recebe nada em troca. Eu sei quanto isso é pesado, eu sei que você não faz isso por mal, você quer agradar como é de perder. Você quer agradar porque você aprendeu a agradar. Mas quando você não se cuida, não se conhece, não agrada a si primeiro, você acaba se tornando enjoativa. Acaba se tornando excessiva e cobra muito, exige muito. Manda mensagens cobrando, ai, você não me ligou. Ai, mas por que você não é comigo como eu sou com você? As pessoas são diferentes e quando você se ama, isso fica nítido na sua energia. A pessoa se ocupa de você como você se ocupa dela. Ela é uma relação equilibrada, não é algo pesado. Então, por isso que é legal você primeiro cuidar de você. Quando você estiver abastecida, se amando, se nutrindo, se gostando, aí sim, é que você começa a cuidar de outras pessoas. Então, primeiro você, primeiro o amor próprio, primeiro a sua capacidade de se amar, primeiro a sua capacidade de se nutrir, primeiro esse se dar. Quando você estiver cheia, bem, já tiver se dado tudo que precisa, aí sim que você começa a dar ao outro. Então, chega de se sentir frustrada, indesejada, rejeitada, largada pra trás, que nenhum telefonema recebe, que a pessoa nem responde suas mensagens mais. É porque você tá excessiva, cuidando muito, fazendo muito pelo outro. Isso não é só dentro de relacionamento amoroso, que vale não, gente. Isso também é pro seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos. As coisas acabam sendo sua obrigação. Então, é necessário cuidar de si primeiro, tá bem? É necessário se dar primeiro, pra que aí sim, as pessoas comecem a enxergar você. Que as pessoas comecem a ver quão bacana você é. Você tá sendo bacana com você? Ou você tá esperando que o outro venha e te reconheça, pra daí você ser bacana com você? De forma nenhuma. É você em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quando você estiver abastecidinha, você começa a cuidar dos outros. Você vai ver que as pessoas vão ser muito mais legais com você. Porque as pessoas só podem refletir aquilo que você faz com você. Se nem você cuida de você, como é que você quer que alguém cuide de você? Se você vive nessa função de dar tudo pelo outro, como é que a pessoa vai cuidar de você? É impossível. Então, seja mais segura de você mesma. Seja mais bacana com você mesma, seja mais amorosa com você mesma. Se dá primeiro, entra em equilíbrio aí nas relações, para de se doar demais. Faz o que dá e não tudo pelo outro, é tudo por você. E o pelo outro é o que dá, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Você vai exigir menos do outro, você vai ser mais bacana com o outro. E você vai atrair muito mais pessoas pro seu convívio, porque você se tornará muito mais interessante. Uma pessoa muito mais, muito mais, muito mais interessante. Seja interessante. E não seja aquela cartinha descartável. Não seja um móvel dentro de casa, que a pessoa nem liga, porque você sempre estará lá. Beijo grande no seu coração. Espero que você esteja comigo nesse workshop. Encontre a si mesmo, encontre a sua alma. E daí, encontre a sua alma gêmea. Eu te espero no dia 10, às 20h30, nós temos um encontro marcado. Encontro você lá. Beijo grande no seu coração e até nosso próximo encontro.